Música Pão jovens, pão! Hoje o vídeo é sobre pães O jogo deixou de ser I Am Bread A partir de outro ele virou Eu sou um pão jovens Pois é, saiu finalmente a versão oficialmente Traduzido do jogo I Am Bread O jogo onde você é um pão E hoje eu vim trazer um gameplay maravilhoso desses aqui pra vocês Com oferecimento da nuvem Sim, a nuvem está vendendo Faz muito tempo, eles tem um contato legal com o pessoal Com a produtora do jogo, então o preço deles é muito bacana E aí no topo da descrição está o link Para que você compre o jogo Eu sou o pão pessoal, tem vários modos de jogo Faz muito tempo que eu não jogo, tem o modo história Corrida de rosquinha, modo fúria E cara, eu testei agora O modo corrida de rosquinha E a gente vai jogar um pouco de corrida de rosquinha Porque é da hora, né velho Quem não gosta de rosquinha Eu sempre quis comer rosquinha Estilo aqueles policial gorda americano Sabe, aquelas gordurosas assim Que vazam na cara e tal Sempre quis Mas enfim Vamos lá então Corrida de rosquinha é o seguinte Velho A gente controla uma rosquinha, certo? Estou jogando no controle do Xbox aqui Só pra ficar a dica Cara A rosquinha é bem difícil de controlar E qual que é a parada? Ela tem aquele LT e aquele RT ali Pra você agarrar nas coisas se necessário Ó, eu fui bem nessa pista aqui já, velho Metei já Metei Metei, chan Aí ó, velho Tem várias rampas Liga essa rampa aqui que você tem que pegar, ó Uma coxinha radical Beleza E aí você tem que usar de vez em quando O RT e o LT Vocês viram que ficou um pouquinho amarelo Só pra dar aquele embalinho, né? Dar aquela jogadinha Às vezes pra cima Agarrar e tal Ó, acabei de quebrar meu recorde Fiz em 26 segundos E eu vou tirar nota A, leque Ó, já comecei imitando Sou uma rosquinha como ninguém Sou uma rosquinha como ninguém Ficou estranha essa frase Esbater meu recorde aqui nas rosquinhas Posta aí que eu vou Me manda lá no Twitter Que eu vou dar um RTzão marô Ih, me fudi Esse aqui já ficou ruim Já Eu travei ali no negócio mó fácil, mano Cara, mas ó Vocês podem ver que eu sou uma puta rosquinha, né, velho Me respeita Ó, eu te desafio você Ah, não Não pode perder Não Ah, não Essa aqui não vai valer, não Vou reiniciar Vai tomar no cu Não Se vocês Ó, eu desafio vocês a bater o recorde Que eu tô batendo Se você tem o jogo da Embraide aí Joga o modo rosquinha E eu desafio vocês a bater meu recorde, tá Do Vido Porque eu sou muito profissional Nisso aqui vocês não estão ligados Sai Jenga Ah, a torre do Jenga me atrapalhou Viado Que raiva Agora por aqui Puta, mano Toda hora alguma coisa me atrapalha Mas não vou parar não Vamos pra cima Vamos pra cima, time Da hora que a gente vai destruindo a casa inteira com a rosquinha, né, velho Sabe quando você chega em casa Você esquece uma rosquinha E quando você chega a casa tá destruída Então, isso aí é a justificativa de tudo Apostou corrida Vai rosquinha Não pode torto, mano Ela tem que ir Ai, 26 segundos Tá bom Melhorei meu tempo também Quero ver Desafio Bateu o recorde meu Manda lá no Twitter Pra gente trocar ideia O desafio da rosquinha da patifaria, velho Pois é Vamos pra terceira fase aqui Agora pra fase do quarto E simbora Agora eu vou descer a milhão isso aqui Ó, se liga Aqui já tem duas rampinhas Beleza, subiu ali Ó, aquela parte do skate Eu tô ligado que é difícil Mas vamos lá, ó Porque na real Eu vou ter que me jogar com tudo pra cá Vai rosquinha Cacetei A rosquinha desistiu E escalar é muito difícil, mano Porque o pão é muito Ah, não O pão é muito bom pra escalar coisa e tal Uma rosquinha é dura, tá ligado Uou, consegui Mitei Mitei bonitamente Vai, 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 vai Bosta Não pode fazer isso Cacete Vai, vai, vai Rosquinha, vai, rosquinha Cacete, rosquinha Não, não, não Não solta Não, não solta Não solta Não solta Não, não Não, não Ih, travou a rosquinha Calma, volta a rosquinha Vai pra cima a rosquinha Aí, caralho Consegui Foi difícil, mas eu consegui Mano Olha, passar por onde eu tenho que passar com essa piroca aqui Vai Puta, pior que ela Mano, quando cai torto dá uma raiva, velho Porque o certo seria ela cair assim É uma rosquinha Mesmo Radicalidade, leque Eu sou uma rosquinha campeã, fera Ai, não Spawn, spawn, spawn O bom aqui é que o spawn é bem rápido Você aperta o bolinho e ela spawna Ih, caralho Será que eu vou conseguir? Vou bater meu recorde ali Meu recorde era 1 minuto e 3 Eu bati 1 minuto, leque Yeah Tossou uma baita de uma rosquinha boa, fera Me respeita Qual que foi a nota? Anota eu Mano, anota bosta Mas você aí pode me superar Então é bom eu tirar notas ruins Tempos ruins Porque vocês podem me superar Vai, rosquinha Terceiro Outro mapa Agora o mapa do banheiro Eita, porra Esse mapa aqui é difícil pra caralho Vamos lá, vai Isso aí é milhão Já tem que cair aqui na banheira Já rolando Beleza Subi aqui, ó Ó, ó, ó O All Ride O All Ride da rosquinha Não, rosquinha não Ah, eu travei no relógio, parça Sério mesmo? Uou, olha Aqui tem até um Ai, não Não Uh, me segurei Eu sou muito bom Fala sério, vai Deixa eu spawnar aqui em cima Vai ser mais rápido Corri por fora Ah, pula por cima da privada Gente, é muita radicalidade Pra uma rosquinha só, né Não Ai, não Spawna, spawna Foda-se Spawna vai ser mais rápido Do que recuperar Oh, no All Ride, All Ride Da rosquinha, véi Quebrei mais um recorde meu Não, não quebrei Puta Puta Travei no... Não Puta, dois segundos a menos Nossa, vai dar pra ter feito 30 segundos Essa aí Encurtado Nossa, segundo meu tempo Mas tudo bem Fui bem também Ó, nota C Nota C já é razoável O mapa é difícil Pulei por cima de uma privada É muita radicalidade Você ser uma rosquinha Uma rosquinha e pular por cima de uma privada Ih, tá Esse mapa aqui é foda, mano Esse mapa aqui é foda E se não me engano Foi o último que eu fui Uou Caprichei na curva Ai, beleza Acertei Fui bem, fui bem, gente Fui bem, gente Olha só Olha aí, olha aí, olha aí Olha aí, garoto Tem que passar pela roda de bicicleta Mano, os cenários são muito bons, né Isso é inegável Os cenários são geniais Passa por fora aqui Beleza Quebra Uou Olha, não quebrei nada Eu sou muito Meu Deus Sou muito Dibrador De objetos Momentos de tensão Aqui, senhores Tem que cair já ali direitinho Beleza Cai bonito Tem um negócio colado em mim Que merda Colou alguma bosta em mim Socorro Aqui é só se jogar pra cima A rampinha me jogou Ih, nossa Olha, reduzi Nove segundos, mano Eu fui bem pra caralho Na oficina Ali na garagem, né Nota A, Lec Nota A, Lec Me respeita Quero ver alguém Esperar esses tempos, mano Vamos ver qual que é o próximo mapa Por enquanto Estamos indo bem Vamos lá Agora é o mapa do jardim Eita, porra Já comecei meio alto aqui Então ela vai começar caindo e rolando Vai Vai, 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 vai Eu nunca fui nesse mapa aqui, galera Agora fudeu Agora fudeu Eita, porra Olha que da hora Isso dentro do carro Ih, caralho Agora é no chão Meu Deus do céu Tá, tem aqui, ó O que tem que fazer Ah, passa por esse cantinho aqui Eu sempre perco comida nesse cantinho aí Quando eu vou no carro Ah, não Spawn, 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 cacete Boa, consegui dar a volta Tô dentro do carro ainda Eu preciso sair desse carro Ali, ó Retrovisor É por ali que eu saio, né Provavelmente Roda a rosquinha Cacetoba Ai, caí já numa rampinha aqui ajeitada Eu não tenho muito tempo aqui Eu não tenho muita base Eu não faço ideia do caminho Aí foi Ih, mas a rosquinha é toda torta, velho Que merda A rosquinha tá toda torta Isso é muito ruim quando ela entorta Ó, o isopor meio que me dá um boost, né Agora que eu me liguei Vai, rosquinha Não trava a caceta Uou, finalizei 45 segundos Vamos ver que nota que dá pra tirar, velho Mas fui bem The best around Desbloqueei a conquista A Plus Meu Deus Nossa, fui foda Liberei já o posto de gasolina Vamos já chegar mitando no posto de gasolina São Acho que essa é a quinta fase São seis ou sete Eu não sei Não tenho certeza Eita, porra Tem um tobogã aqui, ó Se liga que foda Vamos descer o escorregador de rosquinhas Mano, eu sou muito zica no bagulho mesmo Ah, não Olha um buraco Oh, isso aí é errado, hein, velho Meu Deus Por aqui, passei por fora Caí dentro do carro Já vou subir a rampa aqui com tudo Com tudo Passei pela janela Mano, eu tô mitando no bagulho Eu tô mitando lindamente Peguei ali Na cagada Nossa senhora Numa cagada sem igual Sem tamanhos A rosquinha subiu Caiu Já spawna rapidamente Já troca pra outra Passou por cima do jornalzinho ali Eita, não me fode jornal Outro tobogã Caralho que foda Mas esse mapa é bom também, hein Olha o bagulho Explodindo fogo ali Finalizei Meu Deus 41 segundos Eu acho Good all arounder Ganhei mais uma Mais uma conquistinha Eu acho que rolou um A plus aí, hein Não há Tá bom Uá Está bom Senhores Terminamos Pessoal Pois é Olha aí Estão aí meus tempos Pra você que quiser tentar bater 26 segundos 26, 1 minuto 37 36, 45 E 41 Se você tiver Tá feito o desafio Patifaria Quero ver quem é uma melhor rosquinha Do que eu, hein Se você gostou do vídeo Não esquece de avaliar Deixando o joinha Favorito Se tiver bastante joinha A gente pode trazer Quem sabe aí Mais vídeos De Eu sou um pão Agora Porque o jogo está traduzido Se você ainda não tem o jogo O link da nuvem está aí No topo da descrição Pra que você possa comprar Com preço muito bacana Mais uma vez Obrigado nuvem por me proporcionar Momentos tão divertidos E muito obrigado Patifaria pelo apoio de vocês Se você gostou Como eu já falei Avalie Pessoal Muito obrigado Tamo junto Abraço do Patof Até a próxima E valeu